É interessante como, em momentos diferentes da história da neurologia, a mesma situação tem uma perspectiva analítica totalmente distinta. Então, existia um autor chamado Ewing James Anthony, que, em meados da década de 60, 1964 e 1965, ele tentou dividir o autismo em duas formas. Uma forma que ele chamou de primária e uma forma que ele chamou de secundária. A primária seria o que hoje a gente entende como a forma clássica. O que seria a forma clássica? Aquele bebê que já, no primeiro ano de vida, você percebe sinais do transtorno do espectro do autismo. Ele chamou de autismo primário e, naquela ocasião, na década de 60, esse autor atribuiu essa forma de autismo a uma degeneração das relações entre criança e família, entre criança e mãe. E o segundo, que ele chamou de autismo secundário, é o que hoje a gente entende como a forma regressiva. Aquele indivíduo que tem um primeiro período livre de sintomas, ou com pouquíssimos sintomas, praticamente inaparentes, e ali, entre o primeiro e o terceiro ano de vida, existe a regressão do neurodesenvolvimento e a explosão do diagnóstico do autismo, dos sinais e sintomas do autismo. Então, perceba que o que a gente vê hoje, Ewing James Anthony viu, na década de 60, exatamente igual. Só que ele teve uma interpretação diferente do que a gente tem hoje. Claro, porque, naquela ocasião, não se entendia essas questões genéticas relacionadas à poda neuronal, que a gente entende hoje, que é tido como um dos principais mecanismos que separa a forma mais clássica do autismo da forma regressiva do autismo.